Então vamos dar sequência, eu vou diminuir um pouquinho esse painel, porque por enquanto eu não vou trabalhar muito com ele, vou pedir um novo arquivo aqui. Nós vamos começar a trabalhar ali com o contorno, o traçado, vou dar o nome para ele aqui de traçado, vou deixar ele nesse tamanho que está mesmo, mas eu quero apenas uma página, ok, perfeito, assim que ela abrir, ctrl zero, ok. Aqui no meu painel de traçado, eu vou deixar ele um pouquinho maior em destaque que os outros, deixa eu dar um clique nele. Opa, pronto, dá um duplo clique que ele abre e expande e você consegue trabalhar com ele melhor aqui. Vou vir aqui, eu sei que tem outros dois abaixo, aparência e estilo gráfico, depois nós passamos por ele também. Vou pegar o meu retângulo, eu quero o retângulo com uma cor qualquer de preenchimento e um contorno bem destacado, ok. Esse contorno eu posso definir aqui nele a espessura, então a mesma coisa ali em cima no traçado, vamos colocar aqui em 5 pontos inicialmente. E percebam o seguinte, a primeira propriedade aqui, se eu fizer um contorno, um objeto aqui, vamos colocar 10 pontos. Esses 10 pontos de contorno são, na verdade, 5 pontos à esquerda, 5 pontos à direita, 5 pontos na parte superior e 5 pontos na parte inferior. O que acontece se eu desenhar um retângulo pegando aqui, vou segurar a barra de espaço para posicionar a página, pegando aqui perfeitamente, aperta o CTRL H para você utilizar as linhas guias aí, aqui ele mostra alguns pontos, a interseção, então eu sei que eu estou perfeitamente na interseção da página ali, vou clicar, segurar e arrastar. Olha o que aconteceria com o seu projeto, metade dessa parte aqui do contorno ficaria sem impressão, tanto na parte de cima quanto na parte aqui da esquerda, então sairia fora da página. É interessante que vocês saibam, principalmente para quem vai utilizar o Illustrator para trabalhos gráficos, que pretende imprimir, é muito importante que saiba isso aqui. Então, nós temos algumas proporções aqui para arredondamento, para canto e para alinhar o traçado. Esse aqui é o traçado mantido no centro, da forma que vocês estão vendo, mas eu posso alinhar ele aqui também, na parte interna e alinhar o meu traçado na parte externa. Aqui, o ideal para esse projeto seria a parte interna, para que não haja sobras ali na parte externa. E agora, a parte externa aqui fica pior ainda. Então, nem no centro e nem na parte externa me atenderia o contorno 100% no objeto. Então, eu deixaria ele no interior se eu pretendesse utilizar o objeto próximo à borda da página com o contorno, como foi aqui o que nós utilizamos. Aqui nas opções de arremate, eu tenho arremate limitado, arremate dele com os cantos aqui arredondados, arredondados, nós vamos trabalhar já já, e o arremate projetado. Então, aqui nós temos algumas outras opções, deixa eu pegar um outro retângulo, vamos marcar aqui, por exemplo, canto arredondado. Quando eu fizer uma próxima, ele já vai vir com arredondamento aqui no canto do contorno. Tem aqui também canto chanfrado, que ele fica, opa, foi muito pequeno o objeto, aí quase não deu para o preenchimento, vamos fazer ele um pouquinho maior. Pronto, esse fica chanfrado, as bordas dele aqui, bem parecidas com o de cima. Então, o canto aqui, ele mantém chanfrado. Vamos deixar aqui, por exemplo, essa opção de arremate, vamos trabalhar com linhas aqui em cima. Essa primeira, ele coloca o traçado de forma padrão, Essa segunda, essa terceira, aliás, ele aumenta um pouquinho em 10 pixels o traçado para cada lado, e aqui ele coloca ele arredondado dos dois lados ali. Então, bem simples também definir e identificar essas diferenças entre traçado. Ctrl, aperta aqui, pega a ferramenta de seleção, seleciona tudo, ou pressiona o Ctrl A, que é o comando, e aperta Delete. Vamos ver algumas outras opções aqui embaixo, vou fazer com linha mesmo. Em vez de 10 pixels, 10 pontos, aliás, eu vou usar 5, vou criar uma linha paralela aqui, com Shift, perfeito. Tem algumas opções de linha tracejada. Se eu marco ela, eu posso escolher aqui, está de 12 pontos a distância do traço. Vou colocar, por exemplo, 5 e dá Enter. Ele vai deixar menor, aliás, o tamanho de cada traço. Vou colocar com 15, então, fica com 15 o tamanho dos traços. Aqui o espaço entre eles, o espaço vai ser de 15 pixels. O mesmo tamanho dele, vai ser a mesma distância também, entre um traço e outro. Aqui eu posso colocar para... Aí ele só fez do primeiro para o segundo, né? Se eu colocar para todos, 15, vamos colocar nos outros também. Opa, apertei o Tab e ele some as janelinhas ali. 15 novamente, Enter. 15 novamente, Enter. E aqui 15 novamente. Então, todos eles ficaram com o espaçamento aí de 15. Ele vai distanciando entre um e outro aqui. E aqui nós temos algumas outras formas de colocar o traçado. Aqui ele começa de forma perfeita, já sempre dali. Aqui ele fica como se ele fosse contínuo. Então, aqui terminou pela metade, aqui começa pela metade. São opções, às vezes a gente nem utiliza, mas é interessante saber isso aí. Aqui nós temos pontas de seta, né? Às vezes eu estou querendo fazer um objeto, pode ser até com a caneta mesmo. Clico aqui no primeiro, cliquei no segundo, pronto. Seguro o Ctrl, né? E clica fora para finalizar ela. Vamos tirar esse negócio de linha tracejada e vamos trabalhar com ponta de seta. Aqui eu tenho primeiro a parte de trás da seta, que seria o fundo dela aqui. E aqui eu tenho a parte do cabeçote da seta. Ficou meio desalinhado aqui. Vamos aprender então já na próxima aula. Vamos dar uma olhadinha para ver como que eu posso ajustar isso aqui.